Sou o que se chama de pessoa impulsiva. Como descrever? Acho que é assim. Vem uma ideia, um sentimento e eu, em vez de refletir sobre o que me veio, agio quase que imediatamente. O resultado tem sido meio a meio. Às vezes acontece que agir sob uma intuição dessas que não falham. Às vezes erro completamente, o que prova que não se tratava de intuição, mas de simples infantilidade. Trata-se de saber se devo prosseguir nos meus impulsos e até que ponto posso controlá-los. Deverei continuar a acertar e a errar, aceitando os resultados resignadamente? Ou devo voltar e tornar-me uma pessoa mais adulta? E também tenho medo de tornar-me adulta demais. Eu perderia um dos prazeres do que é um jogo infantil, do que tantas vezes é uma alegria pura. Vou pensar no assunto. E certamente o resultado ainda virá sob a forma de um impulso. Eu sou maduro o bastante ainda. Eu nunca serei. 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 Tchau.